Eu quis fazer um come back Eu quis fazer um come back Aquele do ouvi dizer Godzilla's in this bitch Hashtag olho Godzilla's Tens de music in this bitch Eu quis fazer um come back Aquele do ouvi dizer De bifar o bad dredge Pra me relevar no rap Só que eu já tô muito à frente Mas o Megis já sou mestre Vão mais bifar estes dredges Essas que colaram não no gap Nada, eu não sou o weed de seguir bala Eu promovo a minha própria marca Eu nunca gostei dessa fama De não ter vendido a minha alma Eu só faço aquilo que eu quero Por cem dois minutos de sucesso Te conheço, não te reconheço Apareço, não desapareço Do mesmo jeito que eles vêm Do mesmo jeito que eles vão Eles tocam só com palhaçada Mas nunca tocam no coração Tu não estás no meu meio Porque eu não lido com o emprujão TXZ manda de porra Tu não passas de um cuzão Vocês sempre armados em vivos Mas olha vocês só são vivos Escondar o morto e fé no início Mesmo de tanto ficar em no biba Nem só um pouquinho de brilho Tá melhorar com o tempo No sangue só tá escorrentito E se viés com barraba Vão ser bom faz de um guimbo Abra a roda Ninguém acorde Ninguém se mete no pila Eu não se pote com o mar Eu to com o amor E tudo tranquilo Tá chapim pro teu pai Chapim pra tua mãe Chapim pro teu primo Estão no meu canto a curtir Entende-se eu não quero te ouvir Eu não pedi teu palpite Então sai daqui com teu Wii Não me toca contra o no COVID Aqui não vais aguentar beat Nossa pai a tem dinito E aqui vem 2020 Yankee tá terrível Já num desperdiço no instrumental Pelo que as niggas têm feito Eu podia fechar contrato com a Elizal Estão no meu quintal a conta cash Enquanto recolhem o vosso trash Ou então no poker com bolas na mesa Podiam pensar que eu sou Ash Niggas nem f****n with me Quando assusta é school Porque eles sabem que eu já sou um mestre Babies dizem que eu sou dead cool Escorro tipo toda nação silvestre Quantas dizem que eu sou sucessor de trono Tô me confundindo com o West Não deu bola nestes niggas Apesar de ter as gols tipo Messi Men gala, sou fmo flow E eu nem estou em Valência Isso é só skinner Porque eu faço workouts E tu mente dieta Sou drip king, Yankee biafeta Running shit tipo um atleta Nós chegamos e acabamos a festa E agora é só o resto que vos resta Voltei pra assassinar o game E calar a boca de quem isso não é possível Tentos iludidos com a fama Avisem os ratos que não tão no meu nível Vir contra é tiro do peixe É melhor do que eu É missão impossível Eu deixo tu fala de mim Se eu não falo de ti Programinhas invisível Uei Eu vim ocupar meu lugar Negos vozes não quero O foco não é fama O foco é sucesso O foco não é dama O foco é dinheiro Porcos na lana é assim que vos vejo Falam não fazem muito leruleiro Cês tão em baixo O meu grupo é em primeiro Na vossa cozinha tá falta tempero Uei Merdas que tiram apetite Enquanto aqui só sai hit Usamos o game nunca freak E o sumo aguenta minha clique Não adianta tenta nos travar Porque nós temos a chave da city Nós pausamos onde cês não pausam Manda esse absurdo Eu dobrei as minhas orações A nobo é difícil tu a ficar com medo Só tu a pedir a Deus Pra proteger a minha família Baby e os meus negros Um dos melhores é common sense Esse teu grupo não consenso As tuas detrás são todas antiquadas Pra mim são tipo comic sense Como é que te sentes? Sempre a levar desses putos Que chamam de betos Novo governo Mas estamos em paz Como vens mesmo sem um arquiteto E eu digo esses rappers Cês num dançalo Não são competição Não é mentira Porque eu fiz a minha cama E tô coberto de razão Sempre a fazerem confusão Nós estamos naquela Antes do vírus chegar Eu tava em Barcelona Com a baby a comer paella Não é pro teu Palagar Tão no tiro e nem detetam no radar Concorrência quer tomar conta do jogo Mas nem tá a conseguir alongar E eu cada vez mais potente AVC vou te matar de repente Vossa luz só tá no fundo do túnel Ainda por cima aquilo é só intermitente Deixa já deixar uma coisa a patente General aqui eu tenho patente TRX nesse game é exclusivo AMI também mas registramos a patente TRUE